Fábrica de Monstro tá no ar, tô de volta! Presta atenção, meu puto, você, frangolino, escroto, medíocre... Vem com o Monstro que tá começando mais um Pergunte. Primeira pergunta de hoje, graças a Deus, vai de uma menina chamada Tamira Leal. Leo, Monstro Maravilha, Monstro Maravilha, gostei do apelido. Treinar logo depois do almoço tem algum problema? Tem, Tamirinho, olha só. Se você almoçar, porra, não sei como é que você almoça, mas dentro do padrão normal da galera, do ser humano, almoçar é uma refeição um pouquinho mais bruta, né? Comida pra caralho. Então eu já expliquei isso aqui umas 50 vezes, tá? Você vai competir fluxo sanguíneo com a digestão da merda, entendeu? Vai passar mal. Acontece o seguinte, você precisa ter duas refeições que precedem o seu treino. Aí, no caso, né? Que é o almoço. Você vai almoçar, vai esperar dar pelo menos duas horas pra você ter uma digestão limpa e confortável. Aí você vai tomar um pré-treino. O seu pré-treino pode ser uma coisa simples, pequena, básica. Pode ser uma dose de whey, pode ser uma banana com proteína e mais um pré-treino, seu termogênico, alguma coisa, entendeu? Vai ser uma coisa bem simplesinha assim, entendeu? Tomou o pré-treino, meia horinha depois você pode começar a ir querer treinar. Direto depois do almoço, eu não aconselho. Tem gente que faz? Tem, tem gente que é acostumada. Eu não aconselho. Nossa pergunta vai do Elton Rezende. Léo, seu merda. Ó, já começou me xingando. O frango do seu pai ou a galinha da sua mãe na dieta? Qual a melhor opção? Hoje eu vou comer peixe. A piranha da tua irmã. Próxima vai do Charles Nascimento. Monstro, minha dúvida é sobre pimenta. Sabe me dizer se ela interfere ou prejudica no meu ganho de massa muscular? Bom, Charlinho, menino guerreiro, menino bonito, presta atenção. Pimenta não interfere em nada, a não ser que você tome demais, né? Como a gente já viu, né? Eu falando por aí, o que mata é o exagero. Mas a pimenta é bom pro anabolismo. Por quê? Ela aumenta o metabolismo, né? Ela aumenta a pressão. Consequentemente, se o metabolismo é acelerado, você quer mais gordura. Então, é uma ótima iguaria aí pra você acrescentar na sua alimentação. Próxima pergunta vai do Chupacabra. Mora na roça, né? Periou a virgindade com a cabra, pum, Chupacabra. Léo, monstro dos sete mares. Tenho 14 anos. E meço 2 metros de altura. Sou muito mago. Queria entrar na academia. Mas fico com medo de prejudicar meu crescimento. Como assim? Quer dizer... Ô, filhão, já cresceu o que tinha que crescer já, filho. Você tem 2 metros com 14 anos. Tem algum problema esse moleque. Tá com GH extra. Quando você for em óbito, você assina lá um termo lá de tirar o GH do teu corpo. Porque isso aí tá dos deuses. Tu precisa crescer mais. 2 metros já é um limite assim, já é extraordinário já. Entendeu? Eu tenho 1,78. Eu aconselho até você não entrar pra musculação. Já ir pra um basquete. Já ir pra um negócio, um vôlei. Entendeu? Que isso vai se dar melhor. Essa foi a fábrica de monstros. Mais um Pergunte ao Monstro. Perguntas repetidas, né? Gloriosamente, essa produção de merda escolheu perguntas repetidas. Eu sempre respondo de uma forma diferente, bem instrutiva, bem humorada pra você entrar na sua cabeça de um jeito, porra, que você consiga entender nessa tua cabecinha juvenil. Obrigado a todo mundo que compareceu. Esse foi o Pergunte ao Monstro. Até a próxima. Estamos começando mais uma etapa na fábrica de monstros. Mais um ano vai se concluir aqui. Agradecer a você que tá acompanhando desde o início. Agradecer a você que chegou agora. Quem chegou agora, não se esquece de se inscrever, curtir e compartilhar com os amigos, tá? Quanto mais informação você der pra eles, mais eles vão ficar agradecidos com você. E eu mais ainda agradecido com todos vocês.